Aê, medrezão nova era, sabe não, tá com nós, é da firma também, ó, vai segurando, ó Foda é que ela é linda, impressionante mesmo, é o jeito que ela sabe do que faz Esse jeito me excita, cola na minha banca sempre, este gostinho de quero mais Copinho linda, trabalhada no decote, e além de tudo é mina de disposição E no bailão chamei ela pra dar uns cortes, incrível que pareça ela abraçou minha visão Já disse eu tô sem carro, gosto de dar uns trago, mas tá ligado é da pegada que ela gosta E se o que importa é o papo, eu sou desenrolado, especialista em falar só do que ela gosta É porque eu sou criado um monte, o bagulho é doido, quer fechar comigo tem que ser de coração É nóis! Vai segurando rapaziada Tchau! Tchau!